Rafaela Oliveira, guarda-redes da Associação Desportiva de Lousada, campeão nacional de sub-18 masculinos e vencedor do prémio de melhor guarda-redes. Isto já começa a ser habitual para ti, não? Sim, já ganhei o prémio também de melhor guarda-redes da Oquey de Sala, agora também é um de campo. E qual é o segredo para continuar a ganhar prémio atrás de prémio, com o melhor guarda-redes das competições? Não há muito segredo é treinar, basicamente. Ou mesmo. Diz-me mais uma coisa, como é que te sentiste ao longo destes jogos? Sentiste-te bem? Sim, sim, descontraído, às vezes nervoso, mas nada que interferisse. Objetivos de futuro? Continuar assim. Continuar a conquistar prémios? Sim. Rafaela, muito obrigado e continua sábado. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.